E aí, galera, tudo bom com vocês? Tudo certo? Hoje eu tava pensando que vídeo que eu ia fazer pra vocês e tudo mais, né? Eu tava lá no nosso armário de CDs coreanos e aí eu vi este CD maravilhoso, sim, Mona Lisa do grupo M-Black E pensei, esse CD aqui é muito legal, gente, eu tenho que mostrar pra galera porque por dentro ele é como se fossem várias capas de vinil pequenininhos e é muito legal, vou mostrar pra vocês Ele vem com essa luva aqui, galera que nela tem do lado escrito, ah, M-Black, Mona Lisa e aqui atrás tem a parte das músicas, não sei se vocês estão vendo, mas enfim E aí ele vem assim, ele vem com essa luvinha tipo aquele CD do Boy's Flower Next Door, né? Meio pop-up e tal Aí isso daqui é a parte de trás do CD também que vem com as músicas e tudo mais, né? Essa é a capa do CD, galera Simples assim E M-Black é muito massa Esse álbum aqui do M-Black é o álbum Mona Lisa Pra você que não conhece M-Black, pra você que não conhece esse MV Dá uma olhadinha porque essa música foi sucesso, galera Mini Vinis Sim, até porque no MV No MV, no MV não, nos teasers, se eu não me engano Ai meu Deus, e agora? Não sei, não sei Eu vou pesquisar e se tiver a bola aqui pra vocês verem Se tiver vai aparecer aqui agora Plim Se não tiver, não tem, galera Assista os nossos outros vídeos E eu vou mostrar cada um deles pra vocês Porque são simplesmente sensacionais Vamos começar por esse daqui Que é o M-Black, terceiro mini álbum Mona Lisa Que é o próprio Este é o álbum deles, galera Ó, aqui atrás tem a tracklist e tudo mais Muito, muito legal E aí aqui na parte de dentro, né? Tem coisas, galera É, tem coisas dentro Isso daqui Já CD de K-pop é pouca porcaria? É muita porcaria Vem O CD Né? Mona Lisa Do M-Black E aí o CD É como se ele fosse um mini vinil Muito legal Muito dash Maravilha E aí ele vem também com este encarte aqui Que são todas as letras de música do CD, né? Tem que ter uma visão ótima? Tem que ter uma visão ótima E ele vem esse mini poster também, galera Muito legal Muito legal mesmo Muito show de boelas Show de boelas Depois nós temos Cada mini álbum Vamos dizer assim De cada integrante, né? Como se fosse o mini álbum de cada integrante, galera Muito legal Muito legal The Mask of Zorro Sim, galera Essas fotos ficaram maravilhosas E dentro de cada, né? De cada mini disco Nós temos um encarte de fotos de cada integrante É muito É muito Dash, galera Muito, muito Dash Sério É muito capricho Por isso que eu amo muito álbuns de K-pop, cara Sério, assim Eu adoro, adoro, adoro Porque, ah Deixa eu mostrar pra vocês The Metal Story Music Boys Living in Absolutely Quality Olha que legal Imitando a As capas dos Beatles, né? E aqui dentro Temos mais agradecimentos E fotos conceituais, né, galera? Porque se não for pra fazer Essas fotos conceituais A gente nem faz, né? Quem nunca pensou em se Debrussar assim Em cima da TV? Não é mesmo? É mesmo Aí você abrindo aqui Tem mais fotos Opa Desse lado tem mais foto Tem mais foto aqui também E o agradecimento, né, galera? Muito, muito show de boilas Temos mais um aqui Papilho Sim Sofrido Preso Quem vê Acha que são vários discos Num Num pacote só, né, galera? Muito, muito legal Valeu super a pena Eu me lembro que quando eu comprei Eu comprei na Comprei Quando eu comprei Eu comprei na Livraria Cultura Lá de Curitiba, gente Meu, e quando eu vi Eu pensei Nossa, eu tenho que ter isso Muito, muito legal Muito, muito legal Valeu, tipo Super, super a pena Olha só Tudo, tudo baseado Em algum filme antigo Tudo, tudo baseado Em algum grupo De música, né? De relevância Muito, muito legal E todos eles Vêm com Fotos Fotos Mais fotos E tudo sempre a ver Com alguma referência De cinema em música, né, galera? Muito 10 Sério Ai, cara Esses álbuns de K-pop Matam a gente Olha só, galera Muito, muito 10 Muito, muito 10 Vamos tirar aqui Que tem mais coisa Tem mais coisa É muita coisa É muita coisa Mais fotos Pra vocês Fotos aqui A Anitta se revira Com esse look Olha só, galera Mais fotitos Mais agradecimentos Sim, galera Todo Esse Meu Deus Pera aí Que eu tô perdido Então, galera Temos Cinco Seis Na verdade, né? Seis Mini Vinil Seis capinhas, né? Seis capas De vinil Aqui E é legal Que cada um deles Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Deixa eu pegar um Que dá de ver bem Aqui E é legal Que cada um deles Vem como se fosse O vinil mesmo Vem o título Aqui atrás Vem o nome do grupo As especificações O nome da empresa Que lançou E tal Sério, gente Muito, muito massa Se vocês nunca viram Esse mini álbum Mona Lisa Ouçam Ele é um álbum Muito bom Muito legal Vale muito a pena Assistam o MV também Vale muito a pena, gente E, cara Como não falar De álbuns de K-pop Eles são incríveis Eles são diferentes De tudo que tem aqui no Brasil E, cara Tu paga um preço Esse daqui Se eu não me engano Ele foi Eu não sei se chegou A ser 100 reais Na época Mas, assim, cara Vale muito a pena Olha tudo que veio Numa caixa Num álbum Sabe? Da de ver O carinho que eles têm Eles, né Pensam todo no tema Pra combinar com a música E tal É muito diferente Desses álbuns que a gente compra Vem apenas Num cartizinho Com crédito E tudo mais, né E aí Vocês escutem álbuns de K-pop também Coloca aqui embaixo Quais álbuns vocês têm Eu quero saber Bate foto Marca a gente lá no Instagram Arroba Mão K-pop Fazer lá no café Eu adoro quando vocês Marcam a gente Pra mostrar as coisas E não se esqueçam também De participar do nosso sorteio, né Que já tem a foto oficial Lá no Instagram Já tem várias pessoas Participando, né E, cara Sério Ontem já me mandaram mensagem Que foram bloqueadas temporariamente No Instagram Então, assim, ó Cuidem Em vez de só colocar Headtag Malky Pop Todo dia Coloquem Uhul Eu vou ganhar Headtag Malky Pop Todo dia Eu quero Headtag Malky Pop Todo dia Botem uma frasezinha E a hashtag Que daí vocês não são bloqueados Tá bom? Então a gente se vê amanhã Foi muito legal mostrar Esse mini álbum pra vocês E até a próxima, pessoal Sempre que tiver alguma coisa assim Eu vou trazer Porque é incrível É massa E eu sei que vocês também Amam de paixão Tá? Então tá bom Tchau